Eu comprei as maquiagens, né? No começo eu já fiquei assim, sei lá, tá? E isso que eu tava esperando na caixa, sabe? Essa aqui é a base que eu comprei. Se eu estiver aplicando tudo errado, gente, pode me julgar, tá? Agora eu vou pegar meu voo. Nossa senhora, tô atrasada já. E eu dei uma choradinha no aeroporto também. Fala, galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece o trabalho, bem-vinda, velho-feira. Galerinha, já curte, curte muito aqui, chum, like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e ative aí a notificação pra receber todos os vídeos aqui do canal. Galerinha, e hoje o vídeo é o seguinte, estou quase agradada por um voo, mas vou fazer esse vídeo aqui antes. Porque eu prometi pra vocês o que eu ia fazer e eu vou fazer, que é eu comprei as maquiagens da Francine e eu. Essa mulher maravilhosa que lançou a linha de maquiagem que tá dando o que falar. Então eu quis experimentar também, você sabe que eu gosto de maquiagem, eu sempre gostei muito. Eu não sou especialista em maquiagem, então tipo, ai, passar maquiagem do jeito certinho, ó, fazer isso e aquilo. Mas eu sempre uso maquiagem e tento sempre melhorar. Então, galera, é o seguinte, eu vou fazer um unboxing das coisas que eu comprei aqui e testar a minha pele. E quando chegar a noite, eu vou ver também como que ela vai agindo na minha pele, se ela vai durar, se ela não vai. E eu vou falando com vocês. É claro. E é o seguinte, galera, no começo eu já fiquei decepcionada, tá? Ah! Eu fiquei decepcionada. Por quê? Eu pensei que era personalizada, eu não sei. Lá no site que eu comprei, né, no link lá que vai direto, não foi a caixinha personalizada. Parada chata. Não foi a caixinha personalizada, veio só nessa caixinha aqui. Eu já tenho uma loja que revende, mas fiquei triste que não veio a caixinha personalizada, fran e tal, que se não o quê. E eu já vi que outras pessoas receberam, né, não sei se elas compraram ou receberam. Talvez é só da loja física dela essa caixinha. Mas seria interessante também colocar as caixinhas personalizadas pra pessoas que compram de fora também. Uma caixinha branca assim, em casa, quando chegou, você fica assim, meio assim... Mas esse aí é o quê? Ah, e quando eu abri, eu falei, ah, cara, é a maquiagem. Mas enfim, é só um adentro, só um porém, que eu acho legal a caixinha personalizada, porque você já fica todo ansioso, todo esperançoso. Aí eu achei muito bem embaladinho, olha. Aí aqui agora veio um recadinho personalizado. Era isso que eu tava falando, sabe? Personalizado é tão legal. Ó, vem o adesivo. Legal! Adesivo fran. Aí um recadinho, esse aqui eu gostei, ó. Isso que eu tava esperando na caixa, sabe? Olá, os produtos que você recebeu foram desenvolvidos com muito carinho, para que sejam os seus preferidos. Obrigada, vou levar um pedacinho de mim pra sua casa. Use e conte tudo. Ai, que bonitinho, cara! Eu achei bem bonitinho o recadinho. Eu acho que, tipo assim, isso faz muita diferença, sabe? Numa caixa que você compra... Porque você compra online e já não tem um contato com uma pessoa. Quando você compra por e-commerce e tal, vem recadinho, vem um brindezinho, vem um meninozinho, já fica mais com o coração quentinho. Então eu acho muito legal. E aqui, ó, veio forradinho. Em vez de vir só na caixa, veio forradinho. Que eu acho muito legal também. Que aí já mostra uma preocupação mais, ó. Claro que interessa. Eu falando como empresária, eu olho muito por esse lado também, tipo assim, como eu vou agradar o cliente e tudo. Então, tipo assim, eu achei essa parte muito importante. Gente, quando eu fui comprar, já tinha engotado quase tudo. Então, ó, as embalagens eu achei bem bonita, colorida. Olha. Achei bem bonita, descolorida. Não consegui comprar mais coisas, eu queria ter comprado mais coisas, mas não consegui. Mas comprei um batom e um brilho. Já engratei a pele, com creme, vitamina C e tudo. E passei também o protetor solar. Essa aqui é a base que eu comprei. Eu comprei o C04. Eu achei bem bonitinha a embalagem do tubinho. Gente, não repara nenhuma, tá? Então... A embalagem do tubinho eu achei bem bonita. Achei pequeno, mas acho que é normal. Deixa eu ver. Nem fala miligrama, pode não falar miligrama? Fala só na caixinha. 30 gramas. Deixa eu ver esse da MAC. 30 ml também. Será que todos são 30 ml? Não sei. 30 ml também, deve ser padrão. 30 ml. Mas como é tubinho, parece que ele é mais compacto. Eu achei bem bonito esse logo que eles criaram, o Fran. A equipe da Fran, eles estão de parabéns. Sensacional, sério. Aí, vamos passar a base. Gente, eu tô, tipo assim, um caos com pincel. Eu tô só com esse aqui, que eu tô precisando lavar de urgente, olha. Nossa, olha que vergonha. Tá, galera. Não vou achar. Vou ter que passar com esse mesmo. Eu não gosto muito de passar com esponjinha. Gostinho de tubo molhado mesmo. Passar a base com pontinhos. Todo mundo tá falando muito bem dessa base. Falou que tem uma cobertura média pra alta. Não ia precisar de muitas camadas. Máxima cobertura. Base mate, base cobertura. Falei errado. Base mate, máxima cobertura, longa duração. Agora a gente vai espalhar. Ó, acho que é a minha cor, hein? Tenho medo de comprar base com as diferentes. Já comprei tanta base que eu pareci uma cenoura. Eu acho que o meu tom é um tom muito fácil de errar, sabe? Se estiver aplicando tudo errado, gente, pode me julgar, tá? Só sei que eu vou ficar o dia inteiro com ela. E à noite eu vou falar pra vocês o que eu achei, tá bom? Ela é máxima cobertura mesmo, ó. Nem tá parecendo que eu tô quatro dias sem dormir direito. Eu amo uma base. Já levanta o astral. Ah, galera, eu tinha comprado... Ué, eu tinha comprado pó. Será que eles se tornaram meu valor? Ai, eu odeio que isso acontece. Depois eu vou procurar isso. Eu tinha quase certeza que eu tinha comprado um pó também. Ela não comprou um pó. Enfim, vai ter que ser só a base. Depois eu vou falar o preço pra vocês, tá? Quando deu tudo, eu achei bem bacana. É um preço acessível. Não é maquiagem cara. Olha o delineador, gente. Eu amo delineador. Só não gosto muito de delineador pincel, que eu acho um desperdício. Eu gosto mais daquele molhozinho... Mole... Mole, que você molha e passa. Vamos ver como que é o pigmento dele. Porque eu sou pessoa que gosta muito de delineador. Então, sou bem chata com delineador. Eu gosto disso assim, ó. Mas nem todo mundo gosta, né? Porque é mais difícil fazer. Eu tô tipo assim, perdidinha. Onde que a gente vai? Ó, vou testar o batom agora, né? Vamos testar no delineador. Vou fazer uma sombra aqui. E passar uma corzinha na sobrancelha. E um blushzinho. Tá, galera. Agora vamos para o delineador. Não sei direito passar, mas... Eu vou segurar aqui. E... E direto. Nó, que macio. Mas que macio, galera. Nó? Pensei que era aqueles durão, sabe? Porque, olha aqui, parece bem rígido. Olha. Só que ele é macio. Gostei muito desse delineador. O pigmento também achei muito bom. Eu tenho medo de pigmento de delineador. Porque, às vezes, fica uma coisa meio que, tipo assim, em dois minutos sai. E eu, como uso lente de contato, às vezes eu, né, intuitivo, assim, ó. E pro olho. Então, tipo assim, se for uma maquiagem de qualidade mais inferior, vai borrar. É verdade. Ih, como eu uso maquiagem todo dia. Não dá pra usar maquiagem cara todo dia, né, gente? Olha o batom, galera. Bonitão também, ó. Comprei essa cor, que é xoxô. Ó. Hum, que macio. Ó, véi. Ó, a cor. Ah, que linda. Achei lindo. Que cor é essa, Brasil? Caralho. E macio esse pincel, ó. Nossa, achei que tem um contorno. Esse pincel, eu amei esse pincel. Que isso? Ele é diferente, olha. Olha lá, 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 lá. Ele é bem diferente. Gente, tô com uma cara de sono, uma voz de sono, é porque eu tô com sono, tá? Gente, amei, amei esse aqui. Ah, ele vai secando, ó. É mate. Nem lembro mais o que eu comprei. Hum, saca suja de bem tudo, ó. Tô gostando. Eu tava com um pouco de alergia à maquiagem. Então, tipo assim, se a maquiagem for um pouco inferior, eu já começo a coçar. Então, a gente vai saber também se eu vou ter alergia ou não a ela. Tomara que não, porque eu tô gostando, viu, dessa qualidade disso aqui. Gloss. Dá até dó de passar um gloss por cima disso aqui, desse mate tão bonito. Tô secando, ó. Tô terminando de secar. Olha, gente. Realmente o que o povo tá falando é verdade. A base mudou um pouquinho de cor na pele, ó. Mas eu não achei que ficou ruim, não. Gostei. Acho que essa foi meu tom mesmo. Gente, que trem cheiroso. Eu amo maquiagem cheirosa. Meu namorado vem pra cima de mim, né? O Vitor vem pra cima de mim e fica assim... Hum, que cheiro bom. Agora eu vou esperar secar um pouquinho, a gente passa o gloss. E pra finalizar, isso daqui, beleza? O rímel. Alguns momentos depois. O rímel agora. Eu não sei que tipo de cerdinha é ele, vamos descobrir. Hum, é mais grossinho, ó. Molhar mais um pouquinho. Ah, já vai dando uma levantada. Gostei. Passar mais um pouquinho, porque rímel eu acho que nunca é demais. Eu gostei. Como a menina dos cílios, né? Eu tratei as cílias dos chichos dela. Só que eu sou uma negação pra esse despostiço. Que eu comprei da outra vez. Que eu comprei esses. Todos esses. Então é assim, galera. Sabe, eu tô um... Uau. Entendeu? Passar um pouquinho aqui. Gente, já tô toda mentida. Galera, é o seguinte, então. Vamos ver como eu vou ficar daqui a algum tempo. Algum tempo, assim, lá no final do dia. Agora eu vou pegar meu voo. Nossa senhora, tô atrasada já. Quando eu chegar lá em São Paulo, de noite, quando eu já tiver arrumando a mala pra ir pros Estados Unidos, eu falo pra vocês como que ficou durante o dia, se durou, se não durou, né? Porque aqui fala que a base é alta duração. Então é isso, ó. Eu achei um arraso. Eu gostei muito dessa base. Achei que cobriu bem. Amei esse batom, a cor dele. Achei muito incrível. Amei esse gloss, ó. Que tem um gloss suave. O rímel, eu não sei dizer ainda. E a base, por enquanto, tá me agradando, sabe? Não tá pesando, assim, no rosto. E é isso. Então vamos ver o que eu vou achar. E partiu. Mais tarde. Olha, gente, eu tô aqui em São Paulo. E é outra luz, né? Não tem como. E eu dei uma choradinha no aeroporto também, porque aconteceu um negócio lá. Mas enfim, não veio ao caso. Aí, tá vendo? Esse delineador aqui, ó. Achei que durou muito bem. Aquele lado aqui, borrou. Mas o delineador ficou muito bom. Agora a base. Aqui na parte onde fica a máscara, saiu um pouco, ó. Dá pra ver mais as manchinhas. Mas a parte que fica mais livre, ela tá bem ainda cobrindo. O batom também, porque eu comi, né? O batom não saiu. Mas eu achei que durou bem, ó. A base em si durou bem. Ela não ficou saindo na máscara, sabe? Quando fica suja. Como eu chorei, não ficou marca, olha. Tá vendo? Dá lágrimas. Umas bases que você chora e fica assim, escorrendo. A praia dá com garantido. O rímel também durou. Agora eu vou dar um último retoque. E é isso, galera. Eu gostei das maquiagens. Achei que ficou muito bom. Achei que durou. Apesar de eu ter chorado. Apesar de eu ter comido. Apesar de eu ter, né? Passado o dia inteiro com elas. Ela durou. Ficou ainda bem bonitinha. Eu gostei bastante. Além disso, é um preço muito acessível, né? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos assim, então, deixa nos comentários se vocês querem assistir o conteúdo que eu corto apenas pra vocês. Demorou? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.